Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de dúvidas de alunos à química do Enem, onde eu resolvo as questões e dúvidas que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da química do Enem aqui do canal do Estuda Mais. Se você quiser participar desse curso e poder enviar suas questões de química para que eu resolva elas na forma de videoaulas assim como essa, é só você dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui no YouTube que tem o link do nosso curso. Bom, vamos lá. Qual a fórmula estrutural do 3-etil-pentan-3-ol? Olha só, a gente vai ter que entender que o nome de um composto orgânico pode ser separado em duas partes. A primeira parte é a parte 3-etil, aqui nesse caso, que a gente está falando da ramificação. Então você vai ter a ramificação E vai ter a segunda parte, onde você tem a sua cadeia principal. Vou colocar aqui CP de cadeia principal, tá bom? Então olha só, na cadeia principal, eu gosto de sempre que eu for montar a estrutura, eu montar a cadeia principal primeiro, porque isso facilita muito nossa vida. A cadeia principal, ela começa com a palavra PENT. Se você pegar uma tabela de nomenclatura, você vai lá nos prefixos e vai ver que o prefixo, quando você tem a palavra PENT, significa que existem 5 átomos de carbonos na cadeia. Então vamos colocar aqui 5 carbonos, isso na cadeia principal. Depois da palavra PENT, a gente tem aqui escrito AN. Esse AN significa que nós temos um alcano. É um composto que só tem ligações do tipo simples. Então todos esses átomos de carbono só estarão fazendo ligações simples entre eles. As outras ligações, elas serão feitas com átomos de hidrogênios, com a ramificação e etc. Então eu já vou colocar aqui os tracinhos, porque cada átomo de carbono, ele consegue fazer até 4 ligações químicas. Então vocês podem notar que todos eles estarão fazendo 4 ligações. Agora, com relação à nossa terminação, a gente tem a palavra OL, que significa que nós temos um álcool. Um álcool é um grupo hidroxila ligado a um átomo de carbono que é saturado. Um carbono saturado, nesse caso aqui, é um carbono que a gente chama de carbono SP3. Tá, professor, mas o que significa isso? Significa que ele só faz ligações simples. Todos esses carbonos só fazem ligações simples. E em qual desses carbonos a gente vai colocar esse grupo hidroxila ligado? A gente vai colocar no carbono de número 3. E aí você vai numerar a cadeia. Olha só. 1, 2, 3, 4 e 5. No carbono de número 3, tem que ter o grupo OH. Professor, e se eu numerasse do outro lado? 1, 2, 3. Daria na mesma. No carbono de número 3, você vai colocar o grupo OH. Então a gente pode colocar hidroxila aqui em cima. O resto das nossas ligações serão com átomos de hidrogênios e com a nossa ramificação. Onde vai ficar a nossa ramificação? No carbono de número 3. Então é nesse carbono que está ligado ao grupo hidroxila. Ele também estará ligado à ramificação. Essa ramificação, ela começa com a palavra et. Aqui nós temos um etil. A palavra met, na química orgânica, significa que você tem um carbono. A palavra et significa que você tem dois carbonos. Quando eu escrevo a palavra etil, esse iu aqui vem de ramificação. Significa que nós temos dois carbonos em uma ramificação. Então eu tenho aqui um CH2 ligado ao CH3. E aqui nós temos dois carbonos, só que não fazem parte da cadeia principal. A cadeia principal está aqui. Tudo bem? O resto da estrutura, agora sim, nós adicionaremos apenas átomos de hidrogênios. Para que cada átomo de carbono esteja fazendo aí suas quatro ligações químicas. Sempre posso fazer isso, professor? Sempre. Não tem problema nenhum fazer a adição dos hidrogênios, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Nós conseguimos montar a fórmula estrutural para um composto a partir de sua nomenclatura. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Espero que você tenha compreendido passo a passo a resolução dessa questão. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.